O antipetismo virulento foi e é imprescindível para o restabelecimento da extrema-direita. Aqui somente um adendo. No Brasil, a direita sempre foi força dominante. A política reacionária é algo que devemos compreender. Ela é cheia de mecanismos e estratégias que convencem um público sedento por respostas ou explicações sobre os rumos e as causas das crises e contradições, o que pode ser algo absolutamente normal em tempos conturbados. No entanto, a política reacionária não quebra o imobilismo social. Pelo contrário, reforça o marasmo. De uma forma geral, as pessoas continuam insatisfeitas, mesmo sendo esclarecidas, segundo a orientação fascista, sobre os responsáveis pela crise, que é sempre o outro. O fascismo forja um jogo discursivo, difícil de ser quebrado. Isso porque ele se retroalimenta, dispensando qualquer visão que não passe pelo seu crivo. E é aí que o senso comum entra como suporte, protagonizando, ainda que de forma efêmera, a política reacionária, muitas vezes sequer se dando conta disso. Por isso, o fascismo sai limpo. Pois, por mais que os verdadeiros protagonistas sejam os militares e políticos de extrema-direita, tem-se a sensação de movimento em direção contrária. Em outras palavras, o senso comum sente com isso que está contribuindo para uma mudança no estado de coisas. O senso comum não é algo possível de se erradicar, porque simplesmente faz parte da estrutura societária. Cada sociedade forja o seu próprio senso comum. De uma forma geral, o senso comum é um grande espectro social que comporta um determinado conjunto de informações e conhecimento limitado sobre fenômenos recorrentes, nem por isso de fácil compreensão. A outra simplificação também age no sentido de distorcer a compreensão de tais fenômenos, produzindo um consenso absolutizado por meio da repetição. No caso mais específico das sociedades capitalistas, o senso comum é aquele que garante a reprodução do capital e relações verticalizadas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem nunca ouviu? Esse tipo de enunciado não deixa brechas. É de fácil assimilação e tem função social importante. Manter as relações de subalternidade intocáveis. O senso comum é, portanto, o suporte que inexoravelmente legitima, estimula e propagandeia os valores e, acima de tudo, o projeto político da direita. O absurdo, a truculência, o ódio de classe e todo um conjunto de bizarrices simplesmente não gera mais nenhum tipo de levante, cabendo apenas aguardar, torcer ou lamentar. Do ponto de vista histórico, é tenebroso o que está acontecendo no país e no mundo. Tão logo, a situação tornar-se-á insustentável, restando apenas a violência como via para a resolução dos problemas. Tchau, tchau.